A Lava Jato destoa, a Lava Jato é diferente, é diferente e nasceu há três anos. Aí está então o princípio de entender o Brasil. Repito, não basta dizer que o Brasil é corrupto, a hora que você escutar isso agora, você já vai dizer, olha, preste atenção, mais que corrupto, o Brasil é cleptocrata, cleptos, ladrão, cracia, governo, o Brasil é um governo de ladrões protegidos pelas instituições. Em geral, é assim, em geral é assim, tem exceções, tem ricos condenados, tem poderosos condenados, mas em geral, a impunidade é a regra, é a regra. Bom, se você entender que o Brasil é uma cleptocracia, você começa a não só fazer um diagnóstico correto do problema, como diagnosticado bem o problema, você começa a pensar em soluções. Porque, se você não tem o diagnóstico da doença, como é que você vai dar os remédios para combater essa doença? O remédio só vem quando você tem um bom diagnóstico. E é isso que nós temos que fazer, então, daqui para frente. O Brasil é uma cleptocracia. Porém, tem coisas piores? Tem. Há país que está pior que o Brasil? Tem. Há país que está pior que o Brasil. Vou te dar um exemplo. O México. O México está pior que o Brasil. O México é pior do que o Brasil. Por quê? No México também existe corrupção, também é um país de cleptocracia, aí igual o Brasil até aí, mas tem um diferencial. O México, lá, o que nós temos é uma narco-cleptocracia. Narco, drogas, tráfico de drogas. Lá no México, pior que o Brasil, a narco-cleptocracia dominou os poderes político e econômico. Lá, tudo que manda é o crime organizado das drogas. Tudo, tudo. Então, vou te dar a diferença. Qual é a diferença do Brasil, cleptocracia, e o México, narco-cleptocracia? A diferença é essa. No Brasil, o governo de ladrões é financiado e comprado pelo poder do dinheiro de alguns poderosos. Alguns poderosos vão e compram o político. A Odebrecht foi e comprou 109 políticos. A JBS foi e comprou 150 políticos. Os 10 financiadores de campanhas compraram 370 deputados. Então, o que acontece no Brasil? Nós somos uma criptocracia. Os poderosos econômicos, alguns empresários inestrupulosos, compram a política. Por quê? Se eu compro a política e o político, eu conquisto leis em meu benefício. A Odebrecht conseguiu 20 leis em benefício dela. 20 leis de isenções fiscais, leis de repatriação, leis de RFIs, leis de produtos que fica na mão dela, de monopólio. 20 leis ela conseguiu para ela. Com isso, enriqueceu, ganhou uma fortuna incalculada. Eles gastam. Para cada R$ 1,00 que eles põem na política, 8 vêm de volta. A média é essa. Professor, então a Lava Jato, o que você mencionou aí, já é um marco histórico na dinâmica democrática, política brasileira? Não há dúvida nenhuma. Imagina você se há três anos a gente dissesse que iria existir uma Lava Jato no Brasil. Quem diria isso? Ninguém acreditava. De repente veio 1.400 anos já de cadeia, já está aplicado, e o trabalhando, a força-tarefa trabalhando. Agora o que resta? O Supremo cumpriu o papel dele também, é importante que o Supremo cumpra o papel dele, e que acabe logo esse foro privilegiado. Tem que acabar. Foro privilegiado é uma coisa que desiguala a todos nós. Nós somos todos iguais na República, perante a lei. Ninguém pode ter, na lei, privilégios. O foro privilegiado é privilégio mesmo deplorável. Isso tem que acabar. Aí sim, todo mundo é julgado de maneira igual, e isto vai, nós vamos ganhando. O combate à corrupção, nós temos que ir ganhando ponto a ponto. Não dá para fazer como no box, que às vezes você ganha por nocaute. Não tem jeito de nocautear o corrupto e acabar com todo o corrupto da noite para o dia. Agora a gente pode, ponto a ponto, ir apertando, fechando o cerco contra todos, para que limpeza, limpeza, limpeza. E nós não estamos no auge da sujeira, já estamos no princípio da limpeza. Isso é importante. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui na universidade. Uma palestra exclusiva com o professor Luiz Flávio Gomes aqui na Universidade Cândido Mendes. Até a próxima. Nós estamos hoje no estágio, eu chamo de estágio dois. Nós tanto podemos ir para o estágio um maravilhoso, que é rumo a países civilizados, como os países escandinavos. E aí você tem Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Islândia. Tanto podemos destinar o nosso país no sentido da civilização, como podemos destinar o nosso país no sentido da barbárie. No ano que vem, nós temos que decidir muita coisa. Nós somos também corresponsáveis do futuro da nação.